Aé, 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 só a gente quer você Aé, 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 só a gente quer você Será daqui de Minas Gerais que nós ouviremos mais uma vez a sinalização mais clara do caminho mais correto E daqui de Minas, da minha São João Del Rey, eu convoco a todos os mineiros para que se levantem e digam na corrupção O sim, o senhor correto, sim, a primeira da venda, o nosso governador, sim, a dona Estadinha, o nosso senador Nós somos um time que tem responsabilidades com esse estado e demonstrou isso ao longo dos 12 anos Esse menino eu vi a caminhada dele todinha, vencer o meu presidente Aé, 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 o presidente do Brasil Aé, aé, o presidente, o caminho seguro para o Brasil mudar de verdade Aé, 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 aé